Agora foi a vez de Nova Contagem celebrar os 111 anos da nossa cidade. A abertura ficou por conta da Batucarte. A gente está aqui dentro da comunidade da Valle das Flores, apresentando aqui no aniversário de Contagem e também o apetecimento de toda a comunidade. Eu, como morador de mais de 35 anos na comunidade, desenvolvo um projeto aqui na região da Valle das Flores. Estou maravilhada. Daiane e a pequena Maria Luísa estavam com saudades de eventos como este em Nova Contagem. Quando ela escutou o som, ela quis vir. E aí a gente vê que é bom para a criançada divertir também, né? Porque precisa bastante. E aí, assim, é bem importante mesmo. E que bom que a Prefeitura está fazendo isso para comemorar os 111 anos, né? Parabéns para a Prefeitura de Contagem. Em seguida, foi a vez da tradicional Bartucada de Diamantina tocar ritmos variados e que agradaram a todos. Então, eu estou muito feliz porque eu cresci aqui e por muito tempo não teve projetos, não teve coisas assim. E agora, tendo essa oportunidade, a gente poder juntar e vir com os amigos é bem legal. Tudo isso eu acho muito importante para a distribuição de cultura para todo lugar. Isso ajuda a fortificar o lugar, de algum meio, culturalmente. E se preparem que tem mais comemoração por aí. Os 111 anos de contagem não vai passar em branco. Fiquem atentos às nossas redes sociais para saber mais sobre a programação. Prefeitura de Contagem. Trabalho pela vida.